Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Bema, aqui mais um Bema do canal, tá basicamente aí, a gente tem visto a derrocada em dois dias, basicamente, de um banco conhecido como o Banco das Startups, o Silicon Valley Bank, e aí isso daí começou a gerar um burburinho um pouco maior do que eu vejo como racional, então acho que vale a pena dar uma explicada pra evitar que a galera entre pânico generalizado, tá, bastante gente provavelmente querendo vender a vibe Cavaleiros do Apocalipse, querendo dizer que isso daqui é o fim do mundo, tá, a gente teve uma derrocada bem negativa do SVB, do Silicon Valley Bank, tá também conhecido como o Banco das Startups, como falado, tá, que tem causado espanto no mercado e por conseguinte medo do risco sistêmico financeiro, no sistema financeiro de contaminação, tá, ainda pelas cicatrizes da crise do subprime em 2008, tá, especialmente pelo banco ser bem visto pelo mercado, eram várias indicações e recomendações de compra, acho que tinha uma recomendação de venda só no banco, tá, de underweight, basicamente tinha um tamanho considerável, tá, o segundo maior quebra depois do Lehman Brothers, então assim, e o Lehman Brothers é justamente aquele referência da crise de 2008, tá, justamente levantando aí resquícios de será que não é a mesma coisa, que diga-se de passagem levantaram com a via grande, levantaram com várias operações, ergo, por conseguinte acho que vale a pena com uma clarificação, tá, a gente ainda tem informações sendo esclarecidas, a graça de entrar assim, logo no começo é justamente poder abafar um pouco o pânico todo, tá, mas o que a gente tem até o momento é uma situação singular, tá, de armadilha na alocação de capital versus a macroeconomia afetando tanto operações quanto taxa de juros da economia americana, tá, o banco tinha grande parte dos depósitos alocados em ativos de renda fixa longo prazo, tá, então assim, ativos extremamente seguros, tá, mas a gente não tem só a questão da capacidade de vencimento daqueles ativos, a gente tem também esse meio prazo onde eu posso estar certo no longo prazo e ainda assim ter uma espremida no curto prazo que me faz ter algum tipo de problema, caso que eu comento consistentemente com opções e por aí vai, né, eu evito botar prazo no investimento, tá, então a gente tem uma dificuldade de liquidez desse tipo de título pelo desconto absurdo nesse momento, tá, dado a subida de juros que acaba descontando ali a validade de títulos setados com juros tempos atrás, juros bem menores, tá, uma vez justamente que o Fed começou a subir os juros consistentemente, o que vira um problema quando eu tenho uma demanda maior por depósitos, porque pra conseguir pagar aqueles depósitos eu teria que liquidar grande parte desses títulos, o que acaba fazendo um descasamento entre o que eu recebi e o que eu tenho pra dar de volta, tá, e as startups, justamente os principais aí clientes desse tipo de, dessa operação específica, com uma queima forte de caixa durante esse período acabam demandando bastante, aí você acaba tendo um descasamento entre demanda por depósito, basicamente uma corrida bancária, versus o que eu consigo rapidamente liquidar, desconsiderando aquele desconto violento que acaba descasando ali o que eu tinha de depósito versus o que eu tenho pra entregar, tá, então o banco tentou levantar capital nos últimos dias, não conseguiu, tá, e aí a gente tem justamente a derrocada da operação que vê o preço indo de duzentos e poucos, trezentos e poucos dólares a zero de uma hora pra outra, tá, tudo que é dentro do limite, que tá dentro do limite do FDIC, ou seja, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito deles lá, será retornado, tá, porém o restante é basicamente na base da reza, tá, então deve ter um efeito em operações com grande alocação de fundos no banco, justamente as startups, tá, sem grande relação de interdependência com o sistema financeiro como um todo, com outras grandes operações, o fato de ser essa startup justamente faz com que elas tivessem um caráter ali incipiente de modo que não tinha aí um vínculo tão gigantesco que, por exemplo, vá carregar outras operações pra um buraco junto, tá, no que tange o mercado financeiro e o mercado de crédito ali, elas não tinham provavelmente um vínculo muito aprofundado, tá, e mais do que isso o fato de ser uma questão de solvência de momento, tá, não uma questão dos títulos serem podres ou nada assim, elas não estão, o banco aqui não tá quebrando porque os títulos eram ruins, ela tá quebrando porque neste momento liquidar aqueles títulos é muito complicado, então facilita a resolução através de uma operação que tenha um horizonte mais longo, tá, que possa vir aí a fazer um shotgun merger, que nada mais é do que uma fusão com essa operação, de modo que aquela operação de maior porte ou uma operação com títulos mais, mais, de maior liquidez pode vir a conseguir pagar os depósitos demandados nesse momento com títulos que agora não sofrem muito efeito e segurar justamente os títulos que sofrem maior efeito pela subida de juros por um período mais longo que simplesmente resolveria sem grandes problemas essa crise neste momento, tá, então não vejo um risco de contaminação ou influência sistêmica neste momento com as informações que a gente tem, não acho que nada muito grave, mas a gente vai ver, especialmente se não tiver ali o shotgun merger, a gente deve assistir, tá, um nível aí de quebra do banco estilo Hindenburg, tá, o Hindenburg, o dirigível alemão que got up in flames, né, que simplesmente pegou fogo violentamente, tá, como curiosidade aqui pra fechar só, o Elon Musk já começou a falar de comprar o banco durante esse final de semana, então a gente deve ter aí uma história, ela se desenvolvia, é bem interessante assistir, zero problema na minha cabeça neste momento com as informações que a gente tem, de possível risco sistêmico, especialmente ali vinculado com a questão ser mais uma questão de demanda versus capacidade de liquidar os ativos, do que propriamente os ativos em questão serem podres e não conseguirem ser liquidados, tá, e dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é um detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises aí, isso daqui veio de surpresa, valeu, tchau, tchau.